você acredita? está acreditando não? que vai ser o asfalto? quando começar? só quando começar? quando é só promessa quando as máquinas chegarem aí mas geralmente é assim né? mas após assinar já está já está sacramentado já já foi sacramentada a obra projeto dando um bom dia a Mombaça hoje aqui na no distrito de Nova União a antiga Zorra até hoje já está escrito lá Vila Zorra zona urbana e essa zona urbana que eu quero observar aqui foi feita aqui recente que diz respeito a pavimentação né? já foi inaugurada a prefeito inaugurou aqui sexta-feira passada teve cerimônia a Zorra quando eu saí de Mombaça ainda era ainda não era do estrito é chamado de sítio Zorra Vila Zorra já tinha um povoadozinho aqui e agora é feliz ao ver ela nessas condições né? pavimentação vou fazer aqui uma ilustração onde na oportunidade eu quero apresentar eu quero juntar os vídeos antigos que eu tenho mostrando o antes e depois né? o antes esse agora esse que eu estou fazendo agora o que vem a mais? vou ver até onde foi calçada né? sempre agradeço sempre presta elogio mas também cobro né? na medida do possível quando necessário uma obra como essa opa é necessário fazer mas tem o saneamento e o esgoto aqui o esgoto ficava céu aberto lembra que eu filmei aqui? eu verifiquei isso né? a comunidade aqui agora isso foi contemplada com essa pavimentação vou passar alguns trechos aqui da localidade vou seguir por lá e depois eu vou voltar pra cá de novo as horrinhas imagina como é que vai valorizar né? vou ficar valorizado as as redes dessas aqui né? calçado dá outro valor bom dia ali atrás aqui do lado aqui não dá pra ver na cama ainda tem uma academiazinha isso é bom opa e o lado bom desse projeto aqui é o seguinte observe que tem existe a briga interesse da situação e oposição no caso aqui foi o trabalho da situação e essa aqui essa pista que vai até caixa reduziva dez quilômetros eu escutei falar que é uma batalha do pessoal da oposição né? deputado não vou citar o nome do deputado pra não dizer que eu tô fazendo campanha política tô fazendo propaganda política tem uma filmagem pra mostrar pra vocês ontem e depois por enquanto só a vilha principal foi aumentada né? opa opa e os albolitos a Arizona da Mombasa a serra do papagaio aquilo lá lembra um pouco a Arizona como disse o meu irmão como é que tá o amigão? tudo bom? depois eu vim aí conversar um pouquinho tá? tô aqui fazendo um trabalho de filmagem pra mostrar o que era antes eu tenho filmagem antiga e vou juntar com essa tudo de bom pra vocês tá? felicidade mesmo tudo bom pois é aos poucos a Mombasa vai perdendo aquela coisa né? um amigo Borel um amigo Borel um amigo Borel um amigo Borel já falava o Borel hoje tem tem os dois lados políticos brigando por projetos né? pra alimentação que antigamente era o velho costume costume que atrasava muito a cidade que um prefeito fazia uma coisa e o outro quando assumia que era do partido adversário quando assumia desmanchava era assim hoje não enquanto o prefeito tá o político tá tá no poder o outro da oposição tá também fazendo a parte dele luta batalhando por projetos e cobrando também né? que a oposição também da oposição é cobrada a oposição não significa encrenca tem que cobrar também tem que cobrar também eu sempre falo que não existe situação sem oposição pois é vou mostrar apresentado aí o que foi providenciado o prefeito disse que vai vir mais projetos espero que sim aqui enquanto eu já tô mostrando aqui que já foi feito existe também a previsão de um posto de saúde pra cá também conforme foi feito o pessoal já tem providenciado algumas calçadinhas aí aqui nessa parte da frente aqui feita a pista paralelo a pista foi providenciado iluminação foi acrescentada iluminação no ápito de LED as plantinhas bem podadas que é bonito também é iluminação iluminação crescendo é é da outra da outra cara né da outra cara visual gosta assim ó amigo Marcelo ó fazendo questão de de fazer com que eu filme o terreno dele lá ó o caixa de banana ai Maria essa aí qual é a banana eu não entendi não entendi é sapo é sapo né tem uma maçã maçã agora aqui é o que está filmando Júnior Ismael é é se me perguntar qual é a maçã qual é a sapo eu não sei essa aqui é a maçã deixa eu ver se tem diferença pequenininha a maçã não quando ela está no cacho quando ela está ela sai do cacho né é porque ela é pequenininha a maçã é pequenininha assim é fácil saber aqui é maçã também tá quase direito também aí olha o pouquinho que nós comemos torrado olha aí sabe sabe que ele vai deixa eu comer o frio dele perguntar para ele o que é que ele come come de tudo milho sobra de fruta né de comida casca de fruta né o pessoal lá de São Paulo ele tem preconceito com o porco tem nada tem a carne mais gostosa porque a carne mais gostosa que a carne de porco né tem não não porque antigamente o pessoal só servia só servia coisa que não prestava para o porco né aí ele ficava com receita de comer né mas é a carne mais gostosa que existe é milho é comida nós não comemos a comida nós comemos o resto da comida então é é a sombra da comida é igual o cachorro tem o pessoal que gosta de criar porco lá com resto de alimentos de hospital é de hospital tinha isso também né de presídio né tinha isso o pessoal de São Paulo fica com receio quando vem para a Pombaça eu sigo você cara eu moro do Rio de Janeiro eu sigo você aham eu bora aí vinte e oito anos vinte e oito anos e cinco meses no Rio é eu vim assustar o marido da pista do Rio de Janeiro é eu gosto de ser um cabra desenrolado que que sente o prazer de apresentar para a gente ó a produção da o terreno dele é o Marcelo da Zorra que porra eu vou pegar uma branca de branca vou pegar uma branca ai ó o tamanho ali eu vou pegar uma branca ali pra chamar aí é branca é bárbara é até os grandes aqui ó o tamanho dela ó tuf bate lá ré é ela caiu o tamanho da bicha Ei, você deixa eu pegar a goiaba aqui Você deixa eu pegar a goiaba Você vai morder não Tava pedindo carinho Bem mansinha, bichinho Pega aí Obrigado Deixa eu curtir isso aí Pessoal, eu tô aqui na Zoa Hoje é distrito, distrito Nova União Contemplando esse bom momento Olha o tamanho da Parece o tamanho de uma manga Ave Maria Tem algum segredo pra me esquecer Tem algum segredo assim Que eu achei que ia ficar maior do que a Agoado direto Cai água direto no pé Igual os coqueiros lá Os coqueiros cheios direto Valeu Marcelo Ligado aí pra mostrar Tchau 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 Tchau